Tivemos a alegria de participar esta semana de uma audiência com o Ministro da Justiça e a Ministra do Meio Ambiente no Ministério da Justiça, juntamente com o prefeito eleito de Foz do Iguaçu, nosso atual prefeito Reni Pereira, o diretor-geral da Itaipu, Jorge Samec e representantes da Associação Comercial de Foz do Iguaçu, onde o governo do estado do Paraná também, onde viemos tratar de um projeto maravilhoso para a nossa cidade que se chama Projeto Beira Foz, que é um grande projeto de revitalização, reurbanização de toda a margem do rio Paraná e do rio Iguaçu na divisa com o Paraguai e com a Argentina. Projeto esse que vai trazer para a nossa cidade um avanço muito grande na área do turismo, na área de geração de emprego, geração de renda e na área de segurança pública, porque as margens do rio Iguaçu e do rio Paraná elas são muito abandonadas, são áreas lindas da natureza, divisa com dois países, a confluência de dois rios, um rio no qual está construído Itaipu, o outro rio onde temos as catarazes de Iguaçu. Então, o Projeto Beira Foz é um projeto de reestruturação, de urbanização daquela região abandonada e que realmente vai trazer um avanço muito grande para a Foz do Iguaçu. O projeto está em andamento, nós vimos assim muita boa vontade do Ministro da Justiça, da Ministro do Meio Ambiente, a sensibilização e já agendamos uma próxima reunião com vários ministérios que estarão envolvidos nesse projeto, porque é o Ministério da Fazenda com a Receita Federal, é o Ministério da Justiça com a Polícia Federal, Ministério dos Transportes com viadutos, pontes, e a estrutura viária, é o Ministério Desenvolvimento Social com a questão da desocupação e realocação das famílias, enfim, a Caixa Econômica Federal, financiamento das casas, das pessoas que serão deslocadas de onde moram atualmente. Então, são vários ministérios envolvidos e já estamos agendando uma próxima reunião para definir exatamente as responsabilidades, as atribuições do governo federal, seus ministérios, do governo estadual e da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.